Como não poderia deixar de ser, acho que todo o processo está sendo feito com a maior cautela, segurança, responsabilidade possível por parte do governo do Estado, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, do DR, da Procuradoria Geral do Estado. Os questionamentos vão sempre acontecer, o Poder Judiciário está aí para avaliar e aí o processo continua. O bacana é que a PGR é o Ministério Público, então você já ter essa revisão dizendo não, é importante sim fazer o processo desse jeito porque é o mais eficiente, porque é o mais econômico e porque assegura a construção da ponte no menor prazo de tempo possível. É muito bom, a gente fica muito satisfeito. Parabeniza o governador Ratinho Júnior por esse trabalho incrível. E fica naquela expectativa de ver cada vez o quanto antes essas centenas de trabalhadores envolvidos na construção da tão sonhada ponte.